Música Pesquisadores chineses anunciam vacina contra a gripe aviária. Reconhecimento! Bancos de leite do DF recebem certificado pela qualidade dos serviços prestados. E você não pode perder o início da nossa série de reportagens que trazem como tema a campanha Outubro Rosa. O Notícias Suprem está no ar. Música Cientistas chineses anunciaram o sucesso no desenvolvimento de uma vacina contra o vírus H7N9, um dos causadores da gripe aviária. Essa é a primeira vez que uma vacina desse tipo é desenvolvida no país. A China detectou o primeiro caso de gripe aviária provocada por esse vírus em março. E até a semana passada, 136 pessoas haviam sido contaminadas. O estudo, que está sendo feito em parceria com vários institutos nacionais e faculdades de medicina, promete ajudar muita gente. Música Sete bancos de leite humano da Rede Pública do DF receberam o certificado do credenciamento padrão ouro, concedido pelo Programa Internacional Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano. Foram contemplados na categoria ouro os hospitais regionais de Itaguatinga, Ceilândia, Asa Norte, Braslândia, Santa Maria, Planaltina e Paranoá. O título foi entregue como uma forma de reconhecer o padrão de qualidade empregado em todos eles. Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de qualificação online, oferecidos nos Centros Olímpicos de Ceilândia, Riacho Fundo 1, Samambaia e São Sebastião. As matrículas devem ser efetuadas nas secretarias dessas unidades e as vagas são limitadas. Ao todo, são sete cursos online, com 20 horas cada. São eles Qualidade no Atendimento, Inclusão Digital, Web 2.0 com foco nas redes sociais, Nova Ortografia, Educação para o Trânsito, Educação Ambiental e Ética e Cidadania. E hoje o Notícias Suprem dá início a uma série especial de reportagens a respeito do Outubro Rosa. A campanha, realizada neste mês em boa parte do mundo, busca conscientizar a população sobre a importância de se prevenir contra o câncer de mama e também do colo do útero. Nós fomos além e resolvemos mostrar em várias matérias que tipo de ações o Sistema Único de Saúde está promovendo para atender as pacientes da melhor forma possível. Vamos ver. Este é o terceiro ano consecutivo que o Distrito Federal participa do chamado Outubro Rosa, um movimento que acontece no mundo inteiro para chamar a atenção sobre a importância de antecipar o diagnóstico do câncer de mama e do colo de útero. Durante todo o mês de outubro, os principais monumentos de Brasília, como o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, ganharam iluminação cor-de-rosa, simbolizando a mulher e alertando a sociedade, em especial o público feminino, sobre o tema. O Outubro Rosa marcou também a aprovação pelo Senado de um projeto de lei de autoria da senadora Ana Amélia Lemos, do Rio Grande do Sul, que inclui os quimioterápicos de uso oral para o tratamento de câncer entre as coberturas obrigatórias pelos planos de saúde privados. A proposta já era prioridade para ser votada ainda dentro do chamado Outubro Rosa. O projeto segue agora para ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. Neste Outubro Rosa, para reforçar a campanha e apresentar as novidades da medicina, Brasília também sediou o 18º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica. Neste espaço, está o que existe de mais moderno em matéria de tratamento de câncer no país. São novas técnicas utilizadas na medicina oncológica, laboratórios, especialistas, pesquisadores. Mas talvez um dos lados mais nobres de tudo isso esteja aqui, nesses dois estandes. Vamos começar falando da vida destas três mulheres, Joana, Socorro e Aredite. O que elas têm em comum? Foram acometidas pelo câncer de mama. Durante o banho, eu tinha o hábito sempre de fazer o autoexame, por ter vários casos de câncer de mama na família. Então, eu fiz o autoexame e senti o nódulo. Quando eu senti, eu tinha certeza que era câncer de mama. E rapidamente procurei o tratamento, procurei o diagnóstico e fui lutar pela minha vida. Em 2007, eu descobri fazendo o autoexame. E então, eu fui no médico e o médico falou para mim que não era nada. Um ano após, eu troquei de médico e a doutora mandou eu ir, me encaminhou para o mastologista. Onde eu cheguei, ele fez a punção, né? Ele fez a punção e me deu a notícia que eu estava com câncer de mama. Eu chorei, mas falei para ele, doutor, o câncer não vai me matar, eu vou matar o câncer. E ele falou para mim, é isso mesmo, assim que se fala. Parti logo para o tratamento. Tirei a mama toda, a mastectomia total e fiz químio, rádio, graças a Deus. Eu encarei numa boa, não tive depressão, encarei numa boa e fui à luta, cabeça erguida. Em nenhum momento eu entrei em pânico, não chorei e conversei com todo mundo em casa. E a família toda me deu apoio, que é muito importante, o apoio da família nessa hora. Com o surgimento da doença, vieram as consequências, como as sessões de quimioterapia, radioterapia e as mutilações, com a retirada de uma das mamas. A saída foi recorrer ao SUS, Sistema Único de Saúde. Foi pela rede pública que elas se trataram e se curaram. Graças a Deus eu não tenho nada a reclamar. Fui muito bem tratada, fui atendida em todos os prazos, rapidamente, após o diagnóstico. Fiz a mastectomia e fiz o tratamento em tempo adequado. Fui muito bem tratada durante todo o período, só tenho a agradecer. Refiz a minha mama, né, já fiz pelo SUS, tudo pelo SUS. Nunca, só fiz, só a punção que eu fiz particular, que era para ser mais rápido. Mas o resto foi tudo pelo SUS e eu dou graças a Deus, porque eu tive muita fé também. Muita fé e só encontrei médicos maravilhosos, que me atenderam muito bem, que eu amo de paixão meus médicos, né, e então eu só tenho a agradecer a Deus. Um período de sacrifício e muita fé e que deixou excelentes frutos. A chance de viver, a família, os amigos e a alegria de poder estar aqui, usufruindo do melhor que a vida pode oferecer. Isso é fundamental para a gente passar pelo tratamento, para a gente conseguir a cura, ter fé, ser otimista, pensar positivamente e sempre acreditar. Deus está te dando uma nova chance de você recomeçar, né, e aí você vai recomeçar tudo de novo. Você não vai fazer mais tudo que você fazia, você vai começar de um jeito diferente, melhor. É um modo de vida melhor, né, eu fumava, eu parei de fumar, né, tudo isso eu agradeço o câncer, porque senão eu já estaria morta por outro motivo, né, então hoje eu parei de fumar, levei para minha casa, meu filho fumava, parou de fumar, na minha casa não, não tem mais fumante, né, então eu só tenho a agradecer a Deus, né, e eu sou muito feliz por isso. Apoio da família foi fundamental, o que parece ser unânime em todos os casos. É nosso alicerce, além de Deus, a família que nos dá força para prosseguir, porque é uma fase muito complicada, muito sofredora, e a gente precisa mesmo de todo carinho, de todo apoio, de toda atenção. Os relatos, os fatos, a vontade de viver, surpreendem e emocionam, mas sem lágrimas. Lágrimas pra quê? O que se vê nesses rostos são sorrisos e o brilho nos olhos pela conquista alcançada. Mulheres, cuidem-se, façam o autoexame, vão ao médico, ao ginecologista anualmente, cuidem da sua saúde, cuidem da sua autoestima e da sua felicidade. E caso vocês venham a ser acometidas pelo câncer de mama, não se assustem. Tenham fé, tenham persistência. O câncer de mama tem cura sim. E há muitas pessoas que estão aqui pra ajudá-la, pra ampará-la durante essa fase difícil. Acredite. Gostou? Então não perca amanhã a continuidade da série Outubro Rosa. Agora você fica com o vídeo especial que o Ministério da Saúde preparou sobre o tema. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada dois anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida. Nosso compromisso. Uma menina tratada contra o vírus HIV logo após o nascimento permanece sem qualquer sinal de infecção aos 3 anos de idade. Cientistas americanos anunciaram esse caso como a primeira criança de que se tem notícia que foi curada do HIV graças ao tratamento baseado em doses elevadas de medicamentos antirretrovirais. A criança recebeu os remédios até os 18 meses e depois de um ano e meio sem tratamento, nenhum sinal da doença voltou. Um estudo financiado pelo governo americano deve começar em 2014 e está previsto para investigar recém-nascidos soropositivos em uma escala ainda maior. O espetáculo Quadros apresenta coreografias realizadas em grandes balés tradicionais, fazendo uma espécie de retrospectiva da história da dança. A apresentação é resultado de um trabalho de 26 anos de bailarinos e intérpretes. E no palco estarão grandes nomes do balé na cidade, como Regina Maura, Rosa Coimbra e Yara Decunto. Vai ser dos dias 1 a 3 de novembro no Teatro Nacional e também no dia 8 de novembro no SESI de Itaguatinga. O ingresso custa R$ 10,00 a meia entrada. Centenas de pessoas participaram de um dia de atividade física na Malásia no último domingo. Segundo o governo local, o Mega Dia do Yoga foi criado para trazer a conscientização nacional da atividade física e promover um estilo de vida mais ativo. Além de proporcionar mais qualidade de vida, os organizadores também esperam atingir o recorde de participantes de yoga ao ar livre. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!